A CIDADE NO BRASIL 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 Não há ninguém que não peça a própria vida A felicidade merecida por quem um dia nascerá E de tal forma a vida se amende Que a gente chega a sentir o bem que ela não tem Mulher é como humanidade Não há qualquer que abraça e faz vibrar Mas quem souber a que forma como agarra Ele te ama as mãos e a boca De tal razão se engana facilmente um coração Que ganha ser feliz quem está triste E que busca um confidente nas mãos de bem ausente Que ganha ser feliz quem está triste E tal triste que busca um confidente Nas mãos de quem não sente o pranto que é o de mim Obrigada Obrigada